Estamos aqui na escola Priscila Rodrigues Chagas, no bairro Cidade Alta, e vamos falar com o diretor Alzemiro de Jesus, que vai trazer mais informação. Professor, a gente vem acompanhando alguns noticiários, muito que a escola vem sofrendo uma onda de furtos, já foram vários furtos esse ano. Como é que está agora o trabalho do senhor aqui na escola? E a gente percebe que a escola deu uma mudada, está diferente, está mais colorida, está cheio de vida. Como que chegou a esse momento, essa escola hoje aqui na sua supervisão? Esse é um trabalho do conjunto de servidores da escola, porque uma pessoa sozinha não consegue desenvolver tudo isso. Tem a nossa coordenação e os trabalhos estão sendo feitos. Por exemplo, você citou a jardinagem. Hoje a escola adquiriu uma máquina paradora de grama, ela mesma, os funcionários, colaboram com isso e fazem essa manutenção. Isso faz com que a escola não fique gastando esse dinheiro, isso é uma economia para a escola. E esses recursos a gente acaba gerenciando para uma outra coisa. A questão dos furtos que a escola sofreu é uma coisa que nos deixa muito tristes, porque acaba prejudicando a própria comunidade que estuda aqui. Mas é um fato, porque a escola fica nos finais de semana, na noite, ela fica só monitorada através de monitoramento eletrônico. O maior furto que a gente percebeu foi um furto que o cidadão veio e arrancou todos os cabos que levam a energia para a sala, para a quadra, para os ar-condicionados. Então foi um prejuízo bem grande e deixou nós muito tristes. Mas graças a Deus, sim, com o trabalho, com o esforço, a gente já restabeleceu essa energia, está funcionando normal. Nós iniciamos a aula no mesmo dia que as outras escolas iniciaram esse ano. Então, sim, mais fica o prejuízo. Então, sim, a gente fica descontente com isso. Nós estamos, assim, desenvolvendo vários projetos, né? Tivemos recentemente aí uma ação do projeto Todo Dia, Dia de Ler, né? Que é o Descobrindo Talentos. Nós estamos aí incentivando os nossos alunos do terceiro ano, do nono, até mesmo dos sextos, enfim, de todas as séries, né? Fazendo simulados para que eles estejam preparados para as avaliações externas e também para o Enem, né? A gente não deixa isso somente para o final do ano, mas a gente procura trabalhar isso durante o ano letivo para que esse aluno se sinta preparado para enfrentar aí, principalmente o terceiro ano, os vestibulares e o Enem.